Quando o Rei Ho me convidou para vir gravar essa série de conteúdos aqui no Alentejo, eu pensei, caramba, será que tem que ser Alentejo de novo? Faz dois anos e pouquinho que eu fiz um roteiro muito parecido com esse. Imaginei que já tinha visto tudo. Ledo engano. Eu descobri uma parte do Alentejo, que é essa parte mais dedicada ao turismo rural, esse luxo rústico. A piscina aqui da minha humilde residência foi eleita, nada mais nada menos, como uma das dez piscinas mais lindas do mundo pela Condenaça Traveler. Esse convite, a contemplação que eu experimentei nessa viagem específica, que eu não conhecia, eu tinha feito mais as cidades medievais, foi uma viagem mais acelerada da última vez. Sabem a expressão que eu vendo poeira? Literalmente. Eu achava que eu tinha conhecido Alentejo, mas na verdade não tinha não. Eu conheci lindamente agora nessa segunda vez, que eu conheci propriedades, herdades maravilhosas, casas muito exclusivas, um jeito de se hospedar é muito diferente do que eu já vivi na minha vida. Aqui eram duas casinhas de pescadores que viraram estas cabanas. Esse é o tipo de visitante que a gente recebe aqui com frequência, os nossos amigos poquinhos. Oi! Então, aí Rô, pode me chamar sempre pro Alentejo, pro Algarve, quero ir pro Douro também, tá bom? Vamos fazer Portugal inteiro, combinado? Valeu, Rei Rô! Uh!